Eu não sei se eu não segui o caminho não, se perdeu nessa vida. Se eu acudermas as vezes, pode ser a pior das viagens. Mas o homem não tá lançado, não tá lançado? Tá lançado! Não adianta, mãe. Ela disse que me ama, vó, mas ela não saiu da Taperna nunca. Não consigo entender uma coisa dessas. Ah, é a pego ao chão, mamãe. Ela se sente guardiã em um pedaço de terra que nem a dela. Tá dentro da minha propriedade. Ah, mexeu na patinha. Eu não imaginava essa dor de cabeça que ia me dar. Eu não tinha tudo que eu ia me dar. Mexeu na patinha. Eu sou ignorante. Eu não sei se ela. É, ela não sabe nada disso. Mesmo que soubesse, vai requerir eu uso o capião. Eu só tô dizendo que essas terras se andaram pro direito, pai. Só isso. Ela foi se apossando daquelas terras. Isso nunca contestou nada. Bom, já faz tempo. Todo mundo aqui sabe dessa história. Ela já tá mexendo a paciência com essa história de ficar rendendo lá. Quando eu abri minha casa pra ela, eu vejo tudo. O teu casamento eu sei, eu já aceitei. Não me custa nada. Vai colocar aquela Taperna no chão e trazer ela pra mim morar aqui com nós. Não ia fazer isso nunca. Se inscreva aqui no meu canal, ativa o sininho e deixa o like. Meu cachorro é meu. Eu não acredito que você tá falando isso não. Eu não acredito que você me chora. Você vai nesse ponto. Mas o que eu faço? Ela vem viver nessa fazenda aqui. Vem ter que ser realizada. Ou eu boto ela pra correr daqui. E ela vai viver que nem moça no meio do mato. Eu tô falando isso não. Tá falando isso não.